Cientistas de uma empresa de Roma confirmaram que uma das vacinas testadas em animais resultou em uma forte produção de anticorpos contra a Covid-19. A vacina foi produzida a partir de uma proteína usada pelo coronavírus para agredir as células humanas e se multiplicar. Os pesquisadores devem concluir os experimentos no próximo mês e se tudo der certo, os testes em humanos podem começar já em setembro. Apesar das boas notícias, o ministro da Saúde aqui da Itália voltou a dizer que, por enquanto, o isolamento social ainda é a única arma que o país tem contra a pandemia e, por isso, a quarentena foi estendida até o dia 3 de maio. Mas o primeiro-ministro Giuseppe Conte autorizou a reabertura de livrarias, papelarias e lojas de produtos infantis, como roupas e brinquedos, desde que respeitem as normas de distanciamento.